Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. A Brigada Militar prendeu na tarde desta segunda-feira, 15 de janeiro, dois homens para o tráfico de drogas. Rafael da Costa Pinheiro, de 20 anos, e Diego Francisco da Silva, de 31 anos, foram presos em flagrante, enquanto embalavam uma grande quantidade de cocaína e maconha em uma residência na rua Getúlio Teixeira de Carvalho, no bairro Wolf. Um terceiro suspeito, identificado como Jônatas Barbosa Soares, conseguiu fugir do local. Os policiais militares conduziram os suspeitos até o Hospital Nossa Senhora do Carmo, para o exame de corpo de delito, e posteriormente foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência. Aos policiais, um dos suspeitos informou ter guardado a droga em um armário, onde foram encontrados um tijolo de cocaína com quase meio quilo da droga e um tijolo de maconha com 38 gramas, além de uma balança de precisão. Os dois presos serão encaminhados ao presídio estadual de Camacuã.